Olá, este olá é especial para o Rafa. 13h53 do dia 27 de junho, uma segunda-feira, nós acabamos de visitar o Allianz Arena. Mas vamos contar uma historinha para você, lá na cidade, nós pegamos o metrô, fomos ao balcão de informações, dissemos que queríamos ir para o Allianz Arena, ela deu o ticket, então entramos no metrô, entramos no comboio no vagão. Aí, as pessoas vão descendo ao longo das estações, e nada de chegar à estação Frottmann, que é próxima do Allianz Arena. Aí, de repente, só nós dois no vagão. E do lado de fora, a sua mãe está rachando o bico, e do lado de fora, as pessoas fazendo o sinal para a gente sair. E eu fazia o sinal assim, não estou entendendo. Saí! Bom, a gente estava pegando fogo do trem, nós saímos. Saímos e a pessoa falou assim, finish, end, ok. Mas aí a gente queria vir para o Allianz Arena, e a tiazinha me deu a informação. Olha, venha comigo, é aqui que você vai pegar o outro vagão, o outro metrô para ir para o Allianz Arena. Ok, agradecemos. Aí estou olhando para o painel e vejo que não é deste lado, é do outro lado. Bom, não é que a tiazinha volta, desce as escadas, volta e fala para a gente, Ah, me enganei, é do outro lado. Aí, nossa, nossa, a senhora não existe, nossa. Imagina que falo. Valeci very much para ela, várias vezes very much, e finalmente pegamos o compõe correto e chegamos em Frottmann para visitar o Allianz Arena. E aí, tudo bem. Terminada a visita, vamos agora comprar o bilhete de volta, mas não de volta para onde a gente queria, porque agora a gente quer ir para o Olympic Park. Não tem ninguém para dar informação. Que bilhete que eu vou comprar? E aí, compramos o bilhete do mesmo valor que a gente tinha comprado antes, porque assim a gente tem certeza que é o mesmo período, o mesmo tempo, o mesmo número de estações, ou sei lá o que. Ok, ficamos sentadinhos aguardando o trem que ia nos levar para a mancha. Para um trem, todo mundo que estava esperando o trem sobe, o trem parte, e nós ficamos aqui. Esquecemos de subir o trem. Agora tem que esperar nove minutos para o outro comboio chegar. Rafael, está muito divertido, você tem que fazer essa viagem. Beijo. Beijo, filho.